Está aí o Vangivaldo Teles, apresentando a cidade de Piracicaba, contra o Raimundo Barbosa Balfir, apresentando o Santander de Pardaíba, aí o técnico Jefferson Cruz. Os Jogos Abertos do Interior, na cidade-sede de São Bernardo do Campo, no ano de 2006, como técnico aí de Piracicaba do Vangivaldo Teles, está lá o Júlio Pedroso e seu filho Marlon. Pedroso está lá, os dois pais e filhos no Corne, saudoso Júlio, gente boa, pai do Marlon, já se foi, deixou saudades, uma grande pessoa. O hábito é o Norberto, em mais uma grande luta de Raimundo Barbosa Bonfim, desta feita contra o Vangivaldo Teles. que está aí de vermelho e de calção branco, Raimundo todo de azul. Como eu falei nas outras lutas, essa categoria aí do Raimundo, tem muito lutador bom, hein, nessa categoria. Fez grandes lutas, hein. Esta é mais uma. Jogos abertos do interior, 2006, em São Bernardo do Campo. Já fazem 15 anos que se passou dessa luta, pra quem não viu, está vendo agora essa, né. E quem já viu, e não lembra, está aí revendo, tem essa e outras grandes lutas aí ainda pra assistir, de grandes lutadores, hein, do passado, do presente, é só acessar o canal, que vocês vão ver a luta que vocês quiserem, né. Se inscrevam no canal, que é muito importante pro canal crescer, que vocês continuarem assistindo, e eu me animando aqui pra postar. Está 1x0 pro Raimundo. O Vangivaldo, eu acho que não vai continuar, desistiu lá, algum problema que aconteceu com ele. E os técnicos lá, Marlon e Júlio, resolvendo parar a luta. É, ele sentiu algum golpe, ou já estava machucado, alguma coisa aconteceu que ele não quis continuar. Santana de Parnaíba. Raimundo Barbosa Bonfim, ou vencedor? Valeu, mais uma luta.